E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez o objetivo é documentar um supermercado que será destruído em alguns dias aqui na cidade de Salvador. Mas é um voo rápido somente para documentar as mudanças que vai passar esse local em breve. Primeiro deixa eu me apresentar e também apresentar esse canal. Muito prazer, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos e disponibilizo em várias agências de estoques para serem vendidos para clientes de todo o planeta. Só a título de exemplo. A maior parte das imagens desse vídeo serão disponibilizados à venda. E esse canal aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. Nesse espaço eu dou sempre dicas valiosas para quem deseja empreender vendendo sua arte para diversas agências. E para você que curte fotografia e vídeos, se inscreve nessa comunidade e ative o sininho das notificações para acompanhar as dicas para quem deseja viver de vendas de imagens pela internet. Se você quer aprender como faz para entrar nesse mercado, então aproveita para baixar seu ebook e de graça com endereço de 50 agências, onde você pode disponibilizar suas imagens para venda hoje mesmo. E se tiver alguma dificuldade nessa atividade, assista o meu treinamento que pode te ajudar a começar a ganhar em dólar hoje mesmo. O link está na descrição e também por esse QR Code que está aí na tela. Qualquer dúvida me chama no Instagram. Aproveita para me seguir também, né? Mas o negócio é o seguinte, o nosso voo de hoje é no bairro do Cabula, na cidade de Salvador. O objetivo é documentar um supermercado que em alguns dias será demolido para a construção de um novo no mesmo lugar. E assim as mudanças que devem passar por aqui nas próximas semanas até a inauguração da nova anuidade do supermercado. Então vamos fazer vários vídeos nesse canal com essa temática. E quase já ia esquecendo, mas nossa aeronave é o Mini 2 do fabricante DJI. E é esse drone que produz essas belas imagens nesse nosso voo. É uma excelente aeronave para quem quer se jogar no mercado de imagens aéreas. Se quiser conhecer um pouco mais desse equipamento, veja o link na descrição do vídeo para você ter uma base de preço desse brinquedinho. Também vou deixar o link do Mini 3. É o novo modelo da DJI com recursos mais avançados. Esse meu aqui eu comprei no site da AliExpress e em 20 dias chegou às minhas mãos e não fui taxado pela Receita Federal. E agora é só alegria! E o supermercado no caso é o Big Bom Preço, que em breve será erguido um atacadão da rede Carrefour. E esse supermercado já passou por diversos nomes, como Unimar, Paz Mendonça, Bom Preço. Mas essa será a primeira vez que a estrutura será demolida para a construção de um novo empreendimento, de uma nova rede. E como podemos ver nas imagens, já há alguns operários trabalhando nesse serviço. Também já está sendo colocado aqueles tapumes para cercar o terreno. A demolição é necessária porque o formato das lojas do atacadão requer um teto alto, pois as mercadorias são empilhadas dentro do salão da loja em prateleiras muito altas. Já o teto dessa loja, como você pode ver aí, é muito baixo para esse tipo de estocagem. Aproveitar para fazer o meu comercial, né? Se você estiver precisando de imagens de drones e fotografia, me chama que a gente resolve essa demanda. Tá aí meu Instagram, viu? Aproveitar para fazer umas fotinhas daqui de cima. Já sabe que essas fotografias e as imagens de vídeos estarão disponíveis para vendas nas agências que sou contribuidor. Aproveitar para fazer umas fotinhas daqui de cima. Sempre que vou capturar fotografias, tenho que parar a gravação de vídeo. Essa é a área de estacionamento do empreendimento. Tem outra parte de estacionamento na parte baixa da loja. Sem contar que além da área construída, tem uma parte de área verde que fica meio abandonada. Embora o terreno não seja tão plano assim. Mas vamos dar uma voltinha aqui por cima para você conhecer um pouco mais do bairro do Cabula. Cabula. Nessa parte é o cruzamento que segue para o Hospital Roberto Santos. E no sentido oposto vai para o bairro do Tancredo Neves. Deste lado é a região de São Gonçalo, onde há um adensamento de moradias. Como podemos ver, são regiões de morro. Na verdade, a cidade de Salvador é toda recortada por morros. Mais à frente podemos ver outro supermercado e esse é da rede Atacarejo. Vou caprichar aqui nas fotos e essas aqui eu vou enviar para uma agência aqui no Brasil mesmo. Desse lado fica o campus da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. É uma área gigante com quadra de esportes, vários prédios e muita área verde. Desse lado aqui fica a comunidade da Engumadeira. Olha só o tanto de moradias que há nessa região. Se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, se joga nesse mercado que você pode faturar uma boa grana com venda de imagens, que você pode produzir daí mesmo na sua casa, da sua rua, da sua cidade. Mas vamos voltar ao supermercado, só que antes deixa eu passar nessa torre de telefonia para dar uma espiada nessas antenas. Confesso que tenho muita dúvida se essas antenas podem causar algum tipo de radiação nociva para quem mora nessa redondeira. E comenta aí o que você acha. Deixa eu me certificar de uma coisa para você que assistiu o vídeo até aqui. Já deixou o like e já se inscreveu no canal? Você não tem jeito mesmo, né rapaz? Larga a mão de ser pão duro de like, rapaz. Sapeca o like aí para ajudar o nosso canal. Também se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nossos voos e nossos tutoriais para quem gosta de fotografia e de vídeo. Mas agora é hora de voltar para o nosso Home Point que a nossa missão já foi concluída com sucesso. Está feito o nosso primeiro registro do mercado antes da demolição. Em breve faremos novos voos para documentar o andamento da obra. Abaixo vou deixar alguns voos que já fiz com o nosso Mini 2. Se puder assiste e muito agradecido por assistir mais um episódio do nosso canal. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.